Bom dia, a edição de hoje começa com uma frase que sintetiza exatamente o que vem sendo a saúde pública no estado de Mato Grosso. Uma saúde doente. O termo foi utilizado nesta quarta-feira durante uma reunião entre os membros da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o secretário de Estado da pasta, Jorge Lafetá. O encontro serviu para que o gestor prestasse esclarecimentos sobre as OSS, Organizações Sociais de Saúde, e a judicialização desses serviços em todo o estado. A princípio, achamos que fôssemos assumir uma secretaria de saúde. Na verdade, nós assumimos uma secretaria de doenças. Com estas palavras, que o secretário de Estado de Saúde, Jorge Lafetá, resumiu a atual situação da pasta, que assumiu no mês de novembro do ano passado. Nós estamos hoje numa secretaria de doentes, atendendo mais de 3 mil liminares por mês. Um longo absurdo, né? O presidente falou que nós não estamos nem cumprindo liminares, nós estamos cumprindo 3 mil. Nós temos 3 mil liminares e gastamos cerca de 4 a 5 milhões de reais, sendo que este recurso, 3,5 é de bloqueio em conta. E olha aqui, nós escutamos todos os deputados aqui, e todos com razão, o que está falando da saúde pública. Deputados apresentaram uma extensa lista de problemas ao gestor, encontrados nas unidades de saúde de todo o estado, e cobraram um planejamento para resolvê-los. Uma das principais reclamações foi o atraso nos repasses para os municípios. Tivemos aí vários prefeitos reclamando de que ainda não teriam recebido os recursos que o estado ficou de repassar referente à atenção básica nos municípios. Nós temos N serviços de saúde que hoje, infelizmente, não está funcionando nem com liminar, como o caso das cirurgias cardíacas, da questão de órtese e prótese, da ortopedia, que são cirurgias que estavam sendo realizadas no hospital metropolitano, e hoje os pacientes não têm a quem recorrer e nem a onde recorrer. O débito com as prefeituras é de 22 milhões de reais, referente aos meses de março e abril. Dinheiro que garante desde atendimentos básicos nas unidades de saúde dos municípios, a procedimentos de alta complexidade, como exames, cirurgias e funcionamento das UTIs. A previsão é que em julho nós consigamos realmente entrar e ficar em dia com todos os municípios. Em torno de 11 milhões de reais é transferido para os municípios fazerem a gestão. O atraso, segundo o gestor, ocorreu devido ao reduzido orçamento da pasta, que tem gasto cada vez mais com o cumprimento de liminares. Em média, 3 mil decisões da justiça são expedidas todos os meses, obrigando o Estado a realizar exames, cirurgias, fornecer medicamentos e contratar leitos de UTI. O que impacta muito no nosso financeiro, no nosso orçamento, é a questão da judicialização da saúde. Só o ano passado foram 46 milhões de reais de bloqueio em conta da saúde. De liminares cumpridas, passou dos 110 milhões de reais. O orçamento era de 800 milhões, sendo que 600 milhões gasto com RH. Já em relação às unidades de saúde, que são administradas por organizações sociais, as OESs, o secretário pediu um prazo de seis meses para a conclusão de um levantamento, que está identificando qual a realidade, qual a situação de cada uma delas, quais os problemas encontrados e também as alternativas para solucioná-los. Segundo ele, é preciso separar o joio do trigo, as situações que estão dando certo e aquelas que estão tendo problemas. Somente depois apresentar novas alterações. Hoje, três hospitais que eram geridos pelo Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, o IPAS, estão sob intervenção do Estado. Em Várzea Grande, o contrato de gestão do Hospital Metropolitano encerrou e não foi renovado. O Hospital Metropolitano, o contrato, ele acabou. Então foi rescindido o contrato, não foi renovado o contrato com o Hospital Metropolitano. Alta Floresta e Colíder, não. A gestão hoje é do Estado. Toda parte de diretoria, ela é da Secretaria Estadual de Saúde. Nossa preocupação é, são hospitais que o Governo Federal repassa recursos, como o Metropolitano, é um hospital que tem recurso direto do Governo Federal. O Hospital de Alta Floresta é um hospital que tem convênio também com o Governo Federal. São recursos que vêm para o Estado. O Hospital de Sinop não está nessa questão das OES, mas é um hospital que também recebe recursos do Governo Federal e até agora não abriu suas portas. Nós vamos sentar com a Comissão de Saúde e vamos ver de que forma a gente vai estar sentando com o governador, se for necessário, e mostrar para ele aquilo que a Comissão possa fazer.